Está no ar, o Jornal da TV Hortolândia, com Valdir Júnior. Olá, o Jornal da TV Hortolândia desta segunda-feira, 13 de março, começa com uma novidade. Você pediu, nós vamos te atender. A partir de hoje, o nosso jornal é diário. As principais notícias, todos os dias, aqui na tela da TV Hortolândia. Você pode compartilhar os nossos vídeos pelo Facebook, YouTube e também assistir por meio do nosso site. Você também pode assistir a nossas matérias às 16 horas, no canal 8 da NET, no programa Giro Total. Então, nós esperamos você. E nós começamos o programa de hoje, o Jornal de hoje, desta segunda-feira, com a reportagem do Ever Beleza. Ele foi até a cidade de Hortolândia, no bairro Jardim Firenze, para ouvir as reivindicações da comunidade que pede por transporte público. Ever. Estou aqui no bairro Jardim Firenze, na cidade de Hortolândia. O bairro não é um bairro de luxo, mas o bairro está praticamente fechado. Ônibus, aqui não passa. Se você ficar esperando ônibus, vai morrer, porque não tem ônibus. Existe um abaixo assinado com mais de 500 nomes, mas até agora não foi atendido. Em 2013, ou 2014, se eu não me engano, fizemos um abaixo assinado com mais de 502 assinaturas. E até agora não tem ônibus. O ônibus chegou a passar durante duas semanas, mas aí fecharam o bairro de novo e não tem mais ônibus. Às vezes tem pessoas que vêm, eu já vi mulher vindo com criança com febre do fundo do bairro, vindo até aqui no sol quente para levar a criança para um hospital e não tem ônibus. Quem tem carro aqui no bairro está bem, mas quem não tem, realmente não tem o que fazer. E para entender melhor, nós viemos até o final da rua. Não tem como passar ônibus. Aqui não passa ônibus. Tampado. Por barras de concreto, ônibus nenhum vai passar. Nenhum ônibus vai passar aqui. Só se pular. À noite, à noite não tem iluminação. À noite não tem iluminação. Quantas pessoas despesando emprego para não ter que atravessar essa avenida? Perigo. Assalto. Aqui. Os moradores querem saber. O povo de Hortolândia, os moradores, merecem ou não merecem um ponto de ônibus? E a repórter Raíssa Barros foi essa semana até a Igreja Assembleia de Deus para saber como que foi a comemoração de um dos dias mais especiais para as mulheres. O Dia Internacional da Mulher. Louvor, adoração, a leitura da palavra de Deus, homenagens. Esse foi o culto realizado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em três igrejas em Hortolândia. O Dia Internacional da Mulher é comemorado aqui na Assembleia de Deus, Ministério Belém, onde ocorreram três cultos simultâneos, especialmente para as mulheres, para comemorar esse dia tão especial. Mulher, os seus filhos não mais morrerão. As mulheres são muito animadas. Nosso pastor presidente, pastora Luísio, sempre nos dá esse espaço para trabalhar com mulheres, porque, vou te falar, a mulher faz muita diferença em casa, na igreja, na sociedade. Todos os anos, as mulheres da nossa igreja, as mulheres da nossa nação, do mundo, são uma bênção na mão de Deus. Todos os anos fazemos esse agradecimento a Deus. Essa ideia, ela partiu do nosso pastor presidente, pastora Luísio Reis Mendes, que é o presidente aqui dessa bonita cidade de Hortolândia. E o Ministério de Mulheres da nossa igreja, apoiado por essa iniciativa do nosso pastor, fez esse lindo trabalho, simultâneo, em três congregações hoje. Estou aqui com a Daniele, ela que representou hoje a Rainha Esther no teatro. E eu queria saber como foi representar um personagem bíblico tão importante como a Rainha Esther? E qual a importância que ela tem para as mulheres cristãs? Na verdade, foi uma honra, né? Nós estávamos representando essas mulheres da Bíblia, que são, não só uma bênção, mas são exemplos para todas as cristãs. A De Hortolândia foi uma das igrejas que proporcionou esse momento tão especial para nós. Então, eu me senti muito honrada, juntamente com toda a igreja. Nos dias, procurar buscar mais a presença de Deus, o Espírito Santo, e deixar aquele controle nessas vidas, e cumprir a vontade deles. Eu participo aqui desde o início da igreja aqui, e para mim tem sido uma bênção. E convido alguém, as irmãs que vêm participar. Fim do culto aqui em Hortolândia, depois de mais de duas horas de louvor e adoração, tendo o prazer de conversar com a pastora Kétia, que foi a preletora da noite. Conta pra gente como que foi preparar esse conteúdo exclusivo para as mulheres. É muita diferença de pregar num culto normal? É bem diferente, né? As mulheres são maravilhosas, né? Nesse dia tão importante, a gente quis ressaltar aqui algumas mulheres da Bíblia, né? Que agradaram a Deus, que fizeram a diferença na sua época. E dizer para essas mulheres que estão aqui hoje também, que elas também podem fazer a diferença. Na sua casa, na sua cidade, e ser uma bênção aonde elas estão. E essas foram as notícias do Jornal da TV Hortolândia desta segunda-feira, 13 de março. Eu espero você amanhã, aqui no nosso noticiário diário da TV Hortolândia. Notícia, informação com credibilidade.